Sim, com alguma equipe principal, uma equipe muito forte, porque como depende de convite ainda da IAAF para a participação nos Jogos Olímpicos dos Revesamentos, as equipes querem fazer em torno de 3 minutos e 1 segundo ou abaixo. Se essas equipes não conseguirem 3 minutos e 1 segundo, dificilmente elas conseguirão um convite para participar dos Jogos Olímpicos, visto que somente as 16 primeiras do ranking serão convidadas e hoje nós temos aí a 15ª equipe com 3 minutos e 1 segundo. Então, por essa razão a equipe masculina do Brasil não vai para os Jogos Olímpicos, ela não tem essa marca e não vai ser convidada. Agora, aí eu espero ver a equipe francesa, alemã, britânica com uma força, principalmente a polonesa é uma das favoritas no revezamento 4x400, inclusive em campeonatos mundiais e são aí possivelmente as equipes que vão ser convidadas aí a disputar os Jogos. Olha o empurro, empurro, todo mundo se empurrando ali, olha que divertido. No momento da passagem, eles têm o limite, tem uma zona de transição, uma zona de passagem e tem que ser a partir dali, nem antes e nem depois. Você percebe que aqui é muito comum no revezamento 4x400, os atletas correrem com o bastão na mão direita. Quase todas as equipes, os atletas correm com o bastão na mão direita e no momento da passagem, o atleta que vai receber o bastão recebe com a mão esquerda. Ele vai receber o bastão com a mão esquerda e vai trocar o bastão de mão nos primeiros passos da corrida. Olha lá, todo mundo com o bastão na mão direita, passando para a mão esquerda, dessa forma o atleta se vira, ficando de frente para a pista. Olha, todos estão de frente para o campo, né? Para o campo de lançamento. E aí pega o bastão com a mão esquerda, passa o bastão para a mão direita e continua a corrida. É, você tem mais tempo para fazer essa transição, essa passagem, diferentemente do 4x100, como você explicou. E aí o cara tem que correr olhando para frente mesmo, não tem muito tempo para fazer essa transição. Mas aí a estratégia de prova entra porque é muito importante que a equipe receba o bastão na frente para ela não ficar naquele tumulto, né? Você vê que é um empurra-empurra, muita gente. Quem recebe atrás é atrapalhado pelos atletas que já chegaram. Então é bastante complicado isso. Olha lá, Kaká. Eu acho que essas equipes, nenhuma delas corre abaixo de 3x1 nas eliminatórias, mas amanhã vai ser bem diferente. Momento da chegada, vamos acompanhar. A passagem do time inglês em primeiro, time alemão em segundo e a garantia aí apenas das primeiras colocações. Veja que ele desacelerou no momento da chegada. Me admira muito a Rússia, está com a equipe muito fraca aí, né? O 4x400, o russo não brigou pelas primeiras colocações. Diferente do que vai acontecer nos Jogos Olímpicos. E eles não estão na final. Os russos estão fora da final. Mas aí os britânicos se garantem. Aí a Grã-Bretanha faz a festa, mas é que os jamaicanos não estão aí, né? Espere só os jamaicanos chegarem. Para vocês verem o que é bom para a torça. É, realmente, Cacá. Eu falei que o Robert Harting seria bicampeão ali, porque ele não é o bicampeão ali. Ele é apenas campeão. Exatamente. Inclusive, Cacá, eu conduzi os atletas em Barcelona, no campeonato europeu, para o pódio. Os atletas da arremesa de peso. O Andrei Mignettiewicz, da Bielorrússia. O Thomas Majewski, da Polônia. E Ralf Bartosz, da Alemanha, que foi o terceiro colocado. Ele não é campeão ali. Ele é bicampeão mundial e campeão europeu. É isso? Exatamente. Bicampeão mundial, campeão europeu. Ele ainda não ganhou o título olímpico, o Robert Harting. Na verdade, isso foi na prova do peso. No disco, o Prior Malachowski ganhou em Barcelona, com o Robert Harting sendo vice-campeão. Então, esse pode ser o ano dele, porque por aquela curva de aproveitamento, do nível que ele está nesse instante disputando os principais eventos, ele tem muita chance de conquistar um título olímpico. Ele foi campeão mundial em 2009, vice-campeão europeu em 2010, campeão mundial em 2011 e chega 2012 aí para atropelar todo mundo aí, sendo líder do ranking e favorito a ser campeão olímpico, né? Tem que confirmar isso agora. Pois é, está atinindo, está atinindo. Talvez seja realmente o ano dele. Aí os atletas da Grã-Bretanha garantem classificação para a final do revezamento 4x400. E aí já já nós vamos então para a segunda semifinal. Já já as equipes para a segunda semifinal. Alexei Fyodorov, da Rússia, vem para a sua tentativa, para a sua sexta e última tentativa do salto triplo. No Troféu Brasil, Cacá, hoje eu conversei com Keila Costa pela manhã e ela desistiu da prova do salto à distância. Desistiu? No aquecimento ela sentiu aí câimbras e ficou com medo de complicar mais ainda e resolveu abortar. Agora ela depende aí de algumas decisões tanto da Confederação Brasileira quanto da IAAF, quanto a permitir a participação dela nos Jogos Olímpicos. Visto que ela tem o índice B, né, mas ela tem o índice IAAF, o índice CBEAT também, mas não tem o índice A da IAAF. Índice que a Malrin já tem e dessa forma pelo regulamento da IAAF, quando um país tem atleta com o índice A, ele pode enviar três atletas, mas todos têm que ter o índice A. E aí isso complica a vida da Keila no salto à distância. Mas no salto triplo ela já está confirmada, tem o índice A e a principal atleta brasileira. Inclusive ontem ela quebrou o recorde do salto triplo, né, o recorde do Troféu Brasil com 14 e 18, confirmando aí a grande fase dela. Agora é bom que se diga que a Malrin obteve o índice, índice A, 5 centímetros para fora da tábua ainda. A Malrin garantiu o índice, o Clevelson, pelo fato de ela ter competido em algum evento que lhe garantiu isso. Não pelo fato de ela ser campeã olímpica. Não pelo fato de ser campeã olímpica, não de forma alguma. Olha o primeiro colocado aqui, Fabrício Donato. Ele já está com 17,63. E essa é a melhor marca da Europa na temporada, hein. É o principal atleta europeu da temporada. E 17,63 credencia Fabrício Donato a ser um dos atletas que vai brigar por medalha nos Jogos Olímpicos. Mas não apenas isso, hein, Cacá. A sequência de saltos dele foi fantástica. 17,63 no primeiro. 17,53. 17,49. 17,17. São quatro saltos muito bons. Além dos 17 metros, né. E que credencia aí o Fabrício Donato. Agora sim, um dos atletas aí igualou a marca do líder europeu nessa temporada. Faz por merecer, portanto. Fabrício Donato. Sua melhor marca da vida. 17,63. Vence, portanto, o campeonato. Está lá. 17,63. É o campeão europeu em 2012. E leva para Londres esta marca, hein. Como disse o Cleberson. Não é talvez tão importante ele carregar o 17,63. O importante é ele chegar lá dizendo o seguinte. Eu sou o campeão europeu. Me respeitem porque eu estou aqui para brigar pela verdade de ouro. Aí isso vale muito, hein, Cacá. Vale bastante, hein. E aí a segunda série do revezamento 4x400, onde os pratas da casa aí, né, na Finlândia sendo apresentada. Só tem dúvida que a segunda vez vai fazer uma bagunça danada. Balizamento da segunda série do revezamento 4x400. Finlândia, raia de número 2, Espanha 3, Holanda se posiciona na raia 4, raia 5, a equipe da Hungria. Raia 6, a Bélgica. E temos o Borlê aí para fechar o revezamento, Cleberson. Olha, o Borlê que é uma família belga que é fantástica, hein. Um dos irmãos aí não está, né. Apenas o Jonathan está no campeonato europeu. O Kevin não pôde comparecer, não sei por qual razão exatamente. Mas, Cacá, a família Borlê é incrível, hein. Essa história vem de longe. O pai dele, o Sr. Jacques Borlê, que nasceu nos anos 50 ainda, começou no atletismo nos anos 70, se destacando sendo campeão europeu dos 400 metros. Correndo na casa dos 45 segundos, 0.5, 0.4. E depois disso, né, ele se casou, teve sete filhos. E nós vimos aí três deles já em ação aqui. Os dois irmãos gêmeos, os Borlê, que começaram juvenis, né. Um deles foi campeão mundial em Marrakech. Foi quinto colocado no mundial de Marrakech. Enquanto o outro chegou na semifinal. E no ano passado, em Barcelona, o Kevin foi campeão europeu dos 400 metros. Correndo 45 e 30. Foi o grande resultado da família Borlê. Ô, Cleberson, se você fosse o técnico da equipe, tendo um corredor mais rápido dos 400 metros, qual é a estratégia que você usa? Você coloca ele pra abrir a prova ou pra fechar a prova? E depois eu vou te explicar porque que eu tô te fazendo essa pergunta. Bom, vamos lá. Na estratégia de prova, como eu já havia dito, é muito importante que o segundo homem, na segunda passagem, a equipe esteja na frente por conta de você ter menos trânsito na hora da passagem. Assim, você consegue ganhar um pouquinho mais de tempo nas passagens. Você vai perceber que o primeiro homem, ele corre inteiramente a prova raiado. Ele corre dentro da sua baliza. A partir do segundo homem, que é a primeira passagem de bastão, somente a primeira curva é raiada, assim como na prova de 800 metros. Então, na minha opinião, é importante que o bastão chegue na frente logo no primeiro homem. Então, eu colocaria os dois melhores atletas, um pra abrir, o outro pra fechar. E se eu tiver um corredor especialista em 800, ele será o segundo homem. Porque daí ele corre no balizamento do 800. Ele corre igualzinhos, corre uma prova de 800 na primeira curva. E já vai correr lançado, né? Ele não precisa sair de bloco. Tem que colocar um especialista de 400 que seja o melhor ou o segundo melhor da sua equipe. Bom, até aí os atletas são obrigados a cumprir nas raias, certo? Exatamente. Aí, ó, a gente vê o Tcheco aqui adiante, mas nada garante que ele tá na frente, porque existe um balizamento. O Belga tá muito bem posicionado. Provavelmente, a equipe da Bélgica vai sair lá na hora do desbalizamento na frente. Vamos ver quem vai ser o segundo da Bélgica, né? A Holanda recebeu na frente e a Bélgica em segundo junto com a Ucrânia. Realmente, ó, a Holanda fez uma estratégia de sair o primeiro homem na frente. Ele sai ali com o bastão na frente. Agora vem o ponto que a arbitragem é que define. Nesse momento, os atletas podem entrar todos pra raia 1. E aí a gente vê República Tcheca e Holanda na frente. O atleta que passa primeiro nesse ponto, que é o 200 metros de prova, nesse caso a arbitragem vai posicionar o Tcheco já na raia 1, o holandês na raia 2 e o belga na raia 3, o ucraniano na raia 4, não podendo mais mudar a ordem dos atletas que se encontram ali na linha de chegada. E aí vem eles, hein? Cresce a alegria do torcedor do estádio, porque a Finlândia tá disputando vaga pra final. Vem o holandês ali na primeira posição junto com o Tcheco. A passagem é sempre muito complicada. Teve alguém que caiu ali, hein? Foi o finlandês que tava na raia 1 e precisou passar o bastão na raia de fora. Aí que tá um dos grandes problemas. Quem passa pela raia 1 corre menos também, né, Cacá? Porque vai correr em linha reta. Claro. Não vai ter que abrir, né? Agora não pode deixar cair o bastão de jeito nenhum. Você sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque, por exemplo, outro dia teve disputa de pênalti entre Espanha e Portugal. E deixaram o Cristiano Ronaldo com uma grande estrela pra bater o último pênalti. Sabe o que aconteceu? Ele não bateu. Porque Portugal perdeu antes. Portugal foi desclassificado antes do último pênalti. E ele ficou olhando bobo pro placar sem poder fazer nada. Quer dizer, o que adianta ver se deixar o cara mais rápido pro fim se a tua equipe não consegue nem chegar no fim? Pois é. Aí, ó. A República Tcheca recebe com tranquilidade. Você viu que eles receberam o bastão na frente com tranquilidade. Ó, os atletas que vêm atrás são atrapalhados. Mas a Bélgica agora é com o Borli, hein? Jogaram pra mão dele. É o último homem a correr. E vamos ver o Borli em ação, hein? Pegou o bastão em terceiro. Lá vai a Jonathan Borli. É, vai fazendo o papel dele. Os irmãos Borli, esses irmãos belgas. Eu brinco aqui e digo que esses irmãos belgicanos são demais. Ah, e eles têm uma irmã que ontem correu a prova de 200 metros que ela é medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim. E foi medalha de prata no Campeonato Mundial com a equipe de 4% da Bélgica. Tá aí, tá aí, ó. Bélgica em primeiro com o Borli. República Tcheca na segunda posição. Terminando com 3 e 5. Uma corrida tranquila, né? Eles fizeram com que... A tática da Bélgica foi uma definição diferente. Eles falaram, vamos... Não vamos deixar se afastar e deixa na mão do Borli. O problema é que essa equipe belga melhora muito com a presença do segundo irmão, do Kevin. Então, provavelmente isso foi uma prova semifinal. Talvez por isso o Kevin aí não esteja, mas isso pode acontecer. Eles substituírem um dos atletas e colocarem o Kevin na final. O país pode ter 5 ou até 6 atletas inscritos na competição. E aí pode ocorrer a substituição, né? Alguns atletas... Aí o Pavel Maslak correu muito bem a final dos 400 também está ali, né? Nesse instante, nós já temos equipe confirmada para o revezamento em Londres, Cláudio? O 4% tem quase que totais chances de estar em Londres. Tanto masculino quanto feminino, eles certamente estarão na lista dos 16 melhores países do mundo. O 4x4 feminino também tem boas chances de participar, mas aí já não sei se vai estar entre os 10 melhores, né? Porque acho que o 4x100 masculino e feminino tem grande possibilidade de estar entre os 10. E o 4x4 feminino tem chance de estar entre os 16. Grandes possibilidades também, né? Essas três equipes são, sei lá, uma obra do acaso para que elas não pudessem ter confirmado a participação nos Jogos. O 4x400 masculino do Brasil certamente não estará nos Jogos. Muito bem, dito isso, vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos no estádio Olímpico de Helsinki na sequência do Campeonato Europeu de Atletismo. Quanta beleza da Irina Patnikova. E quanta competência, hein? Realmente de parabéns. Com muita competência, a atleta tcheca consegue passar. Veja aqui, ó. Veja aqui como ela consegue girar o corpo. Passa ali pela barra. E ainda teve tempo de colocar a mão no cordão do pescoço. É muito curioso. Olha, ela solta o sarrafo e com o braço esquerdo ela coloca a mão na correntinha. E consegue 4,50, hein? E está na primeira colocação, hein? Várias atletas aí já ultrapassaram a barra a 4,50. E nesse momento nós temos seis atletas na prova. Aqui. Bélgica, República Tcheca, Ucrânia e Holanda. As equipes classificadas na semifinal número 2 do revezamento 4x400. Nós vamos para o intervalo, voltamos já a banda de esportes muito além do esporte. Bom, voltou a chover. Volta a chover de forma torrencial. São Pedro tinha feito uma trégua estratégica aqui. Mas agora volta a chover forte. E é como eu disse, se tem uma prova que pode ser muito prejudicada. É o salto com vara. E num momento crucial, hein, Kaká? Aí Martina Strutz passou de segunda tentativa, hein, Kaká? 4,60. Passou em segunda tentativa, ela assume a segunda colocação da prova. Tendo em vista que a Irina Pitaknikova, ela conseguiu passar de primeira ao 4,60. Só que já temos aí mais cinco atletas que não passaram a barra a 4,60 e vão para a segunda tentativa. Martina Strutz conseguiu, assume a segunda posição. E agora as demais atletas brigam para ver quem consegue se manter vivo na prova com uma chuva torrencial. Impressionante que voltou a chover, hein. Bom, vamos para a chamada dos 200 metros. Rasos para mulheres. A final, hein. Campeã olímpica, campeã europeia, sai dessa prova. Enquanto isso, no Troféu Brasil, Kaká, o Matheus Inocência acaba de vencer uma série dos 110 com barreiras. E é uma série qualificatória para a final de amanhã. Certamente já está garantido na final. Agora, aqui, Kaká, eu posso informar para vocês sobre o Decathlon também. O Luiz, que vem liderando o Decathlon, pode fazer hoje o recorde brasileiro da prova. No mínimo, né, o índice olímpico. Ele passou 4,50, 4,60, 4,70 de segunda e 4,80 de segunda. O que dá um bom prognóstico de pontuação e que ele se aproxima muito agora do índice olímpico. Aliás, o Matheus Facho Inocência, ele entrou para a história do atletismo brasileiro, né, Carlos? Ele sim, ele tem a história do esporte olímpico. É, do esporte olímpico. Pelo seguinte, ele foi o primeiro brasileiro a disputar as duas Olimpíadas, de verão e de inverno. De verão nos 110 com barreiras, em apenas em 2004. E nos Jogos Olímpicos de Inverno, no bobsled em Salt Lake City. Ele disputou aquele carrinho, né, que é o bobsled, isso em 2002, na polêmica Olimpíada de Salt Lake City, que roubaram pra caramba, né? Teve aquele escândalo envolvendo os delegados do Comitê Olímpico Internacional e tal. Mas ele teve um momento de Jamaica abaixo de zero. Você assistiu o filme Jamaica abaixo de zero? Jamaica abaixo de zero, exatamente. Inclusive, o carro brasileiro, o carrinho lá do bobsled brasileiro era amarelo e era chamado de banana car. Isso mesmo. Era o banana car. Isso mesmo. E você sabe, Cacá, que ele não somente fez história por participar das Olimpíadas e do Mundial, como ele foi finalista no Mundial de Atletismo e foi finalista dos Jogos Olímpicos, além de disputar a Olimpíada de Inverno pelo bobsled. E aí, mais uma vez, ele na final do Troféu Brasil. E isso resume bem a garra, a vontade do atleta brasileiro, que é fora de série. A superação, o improviso, às vezes, a força de vontade, o treinamento, é algo impressionante. Bom, vamos mostrar a prova, então, dos 200 metros rasos. A prova dos 200 metros rasos. Tem ainda a marca da Florence Griffith Joyner como recorde Mundial 21-34. Atual campeã mundial é a Verônica Campbell-Brown. E nessa final, Cacá, teremos três ucranianas, duas francesas e duas holandesas. Verônica Campbell-Brown, que também venceu em Pequim, atual campeã olímpica, ela é jamaicana, naturalizada, americana. Então, imaginem que ela podia, bicampeã olímpica, né? Ela venceu em Atenas 2004 e Pequim 2008. Imagina que ela podia disputar por qualquer um dos dois países. Poderia disputar pelo Brasil, né, Cacá? Muito bem, você vai vendo aqui o momento da largada, as atletas já vão apontar no meio da reta. Miriam Somalê vai tentar levar em primeiro lugar a equipe da França, puxando aqui. Aparece Maria Rimenem da Ucrânia, pra vencer a prova. Aí vem ela, Somalê vai ficando pra trás. Rimenem! Campeã europeia com 23 aro 5, Maria Rimenem. A ucraniana vence, leva as mãos à cabeça e vai comemorar o título da prova ucraniana, Maria Rimenem. Aí está ela, ó, já recebendo ali os aplausos. Vai junto ao público e comemora a nova campeã europeia, Cláudio. A Ucrânia, que colocou três atletas na final, entre as quatro primeiras da Europa, tem três ucranianas. Maria Rimenem, ela que participou muito bem da temporada indoor na prova de 60 metros, confirma aí seu título, né, campeã europeia do ano de 2012, na prévia aí dos Jogos Olímpicos com 23 aro 5. E aí, outra ucraniana em segundo lugar, hein. A Cristina Stuy foi segunda com 23 aro 17 e a francesa Somalê ficou com a terceira colocação com 23 aro 21. Havia tantas ucranianas que o diretor de TV ficou perdido mostrando Piatchenko, Piatachenko, quando na verdade quem tinha vencido era Maria Rimenem, e não é Piatachenko. E você sabe, Kaká, que a Somalê era a favorita pela qualificatória e ela foi perdendo posições na reta. A Rimenem fez uma reta fantástica, né. A Somalê entrou aí na frente de todo mundo na reta, mas a Rimenem abriu muito de todas na reta e as outras ucranianas vieram buscando. Ela ganhou a medalha de bronze por 4 centésimos de segundo da outra ucraniana, que foi a Victoria Piatachenko. Por muito pouco, ela já não perde também a medalha de bronze. Olha, a Somalê na frente e aí, a partir daí, a Rimenem dominou a prova e foi absoluta até o final, hein. A chuva atrapalhou um pouco o resultado. Olha só, Kaká, como a Somalê foi ameaçada na terceira colocação. Veja, quando ela abre, não desacelera. Tomou toda a cautela, toda a prudência e veio mais duas ucranianas juntas ali no meio com a Miriam Soumari, a francesa. Ficou encaixotada entre mais duas ucranianas. Kaká, tem novidades aí sobre a seletiva jamaicana, né? Não sei se você já comentou isso aqui hoje, mas ontem o Johan Blake venceu a prova dos 100 metros com 9,75. Fazendo a melhor marca do mundo na temporada, vencendo o Yusin Bolt e a Zafapao, né, que ficaram com a segunda e terceira colocações. Johan Blake. Definida a equipe que vai para os Jogos Olímpicos, né, Johan Blake, o campeão da seletiva jamaicana, 9,75. O Yusin Bolt foi segundo e a Zafapao, o Zafapao, inclusive, se machucou. Ele que vinha liderando a prova até os 70 metros, soltou a corrida e foi ultrapassado pelos dois. Qual é a marca do bote, você lembra de cabeça? Foi na casa de 80, se não me engano, 86, Kaká. Não tenho certeza absoluta agora. Deu por gasto, né? O importante era garantir a classificação do 100. E nos 200, já fizeram a seletiva ou ainda estão para fazer? Deve ser hoje ou amanhã, Kaká. E aqui a alemã, Silke Spiekenburg. Voltou a chover forte nesse instante? Não, e no feminino também, Kaká. Foi ontem os 100 metros. E eu só me lembro aí da campeã Sharon Fraser correndo na casa dos 10,70. Deu 10,75. Vamos só ver o salto aqui da Spiekenburg. Assumindo também a liderança do ranking mundial. Ah, e a chuva aumentou, hein, Kaká? Vai ser difícil agora, hein? É, isso complica a vida da saltadora. O técnico até pede um tempo ali para que ela não se arrisque, né? Não cometa nenhum tipo de... Não, mas vai. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo a Spiekenburg. Com chuva e tudo. Caiu. E eu acho que foi a terceira tentativa dela, hein? Vamos para o intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais campeonato europeu. Bande Esportes, muito além do esporte. A audiência Bande Esportes de volta com imagens ao vivo de Helsinki, na Finlândia. Agora uma prova longa. Uma prova de meia hora, hein? Hum, só isso. É claro que eles vão ficar, durante a prova dos 10 mil, mostrando também o que se passa no campo, né? Tendo o salto com vara e outras provas que vão acontecendo simultaneamente. Os homens vão tomar posição aqui para a largada da prova. Recordista mundial dessa prova é Keneniza Bekele, o etíope, com 26'17'53. Recorde que se mantém desde 2005 no mítin de Bruxelas. O Keneniza que é bicampeão olímpico, né? Venceu em Atenas em 2004 e venceu em Pequim em 2008. A Itália sempre com grandes atletas nessa prova, né? E aí um deles também está nessa prova, que é o Meucci. E o Carlos Castigiero, um dos favoritos aí, espanhol. A Espanha sempre muito bem representada, né? Mais um dos favoritos, também espanhol. Assim como foi no Campeonato Europeu de Barcelona, sempre a Espanha vem com as provas de meio fundo e fundo muito bem representada. Cacá, você me perguntou sobre a seletiva jamaicana, a marca do Bolt. Você me perguntou a marca dele na prova, né?